Minha rotina indo pro meu curso de informática Minha rua saiu Mandando Só de boa Padaria dos Cri ali É passada Um deck aqui Vai ter essa praça Na frente ali Tem que ter uma cuidada de coração E olha, tá vendo? E onde a brincadeira começa? Cheguei até apresado Fala aí a resposta do que é Aí, esse menino Tá pra parede, ó Não é segredo Valeu, sonho Valeu Calma aí, mon gente Saí, lô E aí Toma aí Calma aí Calma aí O que é isso? Vamos embora. Micael? Micael. Sigrid. O que eu vou dizer? Próximo. Assim, ó. A bateria do Xcri. Onde o ônibus, ó. Onde o ônibus, ó. Onde o ônibus, ó. Não é segredo. Esse aí foi o dia, ó. Não é segredo.